e fala galera seja muito bem vinda mais um vídeo aqui mano e pesada antes de começar a gravar o vídeo quero comentar com vocês o problema que eu tive aqui né é ficou da gente tá juntando aqueles fardos de feno esse vídeo hoje de hoje né porém é eu acabei juntando ficou bem chato mesmo vídeo cara eu tá carregando aqui em cima né até levar a vender então eu juntei com aquele eu juntei um pouco e descarreguei no vídeo eu acabei com tanto sono que eu tava acabei na parte do vídeo acabei que peguei no sono cara a vergonha falar mas aconteceu cadê cansado toque então no mesmo dia agora são meia-noite pouco de terça-feira também corrida e cara tô cansado pra caramba estou me esforçando ao máximo para trazer um conteúdo bom pra vocês aqui não precisa ficar sem vídeo hoje na quarta-feira né então peça que desculpa a todos vocês se alguma coisa aconteceu no vídeo tiver cansadão beleza e peço apoio e colaboração todos vocês beleza vamos lá então é como disse pra vocês deixei aqui os fardos de feno né eu deixei aqui porque a gente eu aluguei então aquele é a reboque zinho que ele é implemento esse aqui galera vou mostrar pra vocês aqui ó que a gente junta os fardos de feno é lá na lavoura esse aqui ó eu aluguei esse aqui então eu carreguei todos eles aí eu pensei ah vou deslugar né mano nem vou vender mais nem vamos lidar com esses feno aqui quando eu desluguei os fardos carreguei tudo aqui velho tudo aqui no chão então eu tive que passar a jogar todos eles aqui para depois a gente vender outra hora beleza então tá aí a grande demanda em vão ver que que vai quando que que a nossa demanda aqui peraí a demanda de canola ou que bom em um com ele canal depois aí um plantado para a gente vai colher canola e e vender lá mas deixar na enrolação rompo vídeo então é hoje eu vou estar indo buscar então né aquela carguinha de calcário que eu comentei com vocês a galera pediu pra gente comprar então eu vou tendo buscar essa carinha de calcário só que eu sei lá mano se eu vou comprar lugar eu vou alugar essa vez galera porque não é toda vez que a gente vai estar puxando o calcário beleza então eu vou estar alugando esse reboque a gente lá puxar esse calcário né então vai ficar melhor eu só vou alugar aqui em cima galera aqui na aqui no nosso terreno aqui nossa terra porque tá bem complicado gente alugar ali embaixo por né porque a questão do espaço na sociedade está muito checa está muito cheia mesmo eu tenho que achar um canto do mapa e algum lugar bacana a gente fazer nossa série aí uma expansão para ela né um campo desses aqui botar os barracões até tinha visto isso daqui ó esse campinho aqui da frente que ele é pequenininho né é esse campinho aqui talvez a gente colocar alguns barracões aqui assim a um no outro lado né não sei vou fazer tipo uma terra plenagem ali com um paisagismo para tentar botar algumas coisas ali também que tá bem complicado aqui né vamos lá então deixa eu colocar o store de livre aqui aí ó vamos alugar a nossa vanderleia né cara eu vou tá pegando então uma vanderleia e pegar isso daqui né mas a galera sempre pede pra mim tá usando a vanderleia então vou pegar isso aqui até uma vanderleia cabe mais eu vou alugar duas cores galera vou alugar essa preta aqui né o lamerão com um longo rodinha cromada eu vou tá arrendando essa aqui e eu vou arrendar uma da mesma cor da carreta para ver qual que vai ficar mais da hora beleza vamos engatar ela aqui eu acho que a preta vai ficar mais clean hein na laranja dona reboque aí ó preto e a carreta laranja vamos ver que vai dar a preta e a laranja aqui carreta vamos ver aqui sei lá em eu acho que a pretinha fica mais na hora galera ainda tá aqui deixei mais pra frente pra ver não em acho que não acho que que se eu colocar a outra lá vai dar mais está aqui galera se eu colocar aquela deixa eu botar aí desalugada aqui ó aí ainda bem que eu desaluguei a preta sorte minha hein vamos engatar aqui a laranja então a laranja realmente vai ficar melhor galera aquela peça vai combinar mais aqui vamos lá então deixa eu ver a laninha também fica aqui né nossa vanderlé aí nossa vanderlé basculante é deixa eu abaixar o eixo dela aqui a gente já que o eixo tinha ela abaixado beleza vamos lá então vamos buscar aquela carguinha de calcário vão ter que subir o morrinho aqui né a gente vai ter que aplicar muito calcário então vou ter que deixar uma carguinha aqui por perto mesmo né que por pertinho e também eu vou ter que talvez levar uma carga para outra região lá talvez vou fazer duas viagens hoje galera que dá se deu uma queda fps do caramba aqui nesse barro aqui ai que é ruim aí a volta normal o barrinha que deu uma bugadinha né vamos lá eu tô pensando em puxar duas cargas hoje cara de calcário é e talvez já comprar então a nossas plantadeiras né comprar plantadeira e o espalhador de calcário porque eu já tirei a mostra de dois campos que esse foi que a gente colheu de aveia por último e aquele ele só acha que do lado do campo lá aquele pequenininho até um um aquele aqui na repasinha que têm aquele mini trailer zinho né pra coletar as amostras a gente já tem lá né então eu acho que eu vou tá é fazendo isso aqui hoje e puxando essas duas cargas para depois né eu deixaria aqui para depois a gente já é Tirar a análise, eita, não faz a curva não, pô, pra depois a gente tirar a análise do outro campo, né, e poder fazer as amostras aí, né, e já analisar tudo certinho, até a gente poder entrar aplicando o calcário. Então eu vou tá corrigindo, então, amanhã, talvez hoje se der tempo, vamos ver, talvez amanhã, é, o campo que a gente plantou o sorgo, eu vou tá terminando ele corrigir, aí eu vou tá tirando um, né, é, ah, bem certinho, será que ela não funciona aqui, mano? Ah, que pena, achei que ia funcionar essa balança aqui, velho, achei que eu tenho que apertar em nada aqui não, né, ah, que pena, hein, achei que ia funcionar, e aqui, será que não abre aqui então? Também não, o que que tem naquele, naquele computadorzinho lá, parece que tem um negócio de um mapa lá, ah, não consigo dar zoom aqui, não tenho zoom, ah, vamos lá então, como eu tava falando pra vocês, talvez eu já, eu já vou tirar a leitura, né, da, leitura do solo aí, né, análise do solo na verdade, e já vou tá ajeitando bem certinho, né, pra gente poder colocar a quantidade certa de calcário e já deixar prontinho, beleza? Tamo aí então aqui na serrinha da mina aqui, cara, isso aqui vai ser bem complicadinho aqui, gente, de descer aqui, porque tá doido, mano, olha, olha as curvinhas que tem aqui, tá doido, velho? Aqui se nós vem com o bitrenzinho aqui, nós tá ferrado, hein, com o LSzinho aqui na Vanderlei aqui, vai mais de boa, né, vai embora de boa aí, ó. E a gente falar a verdade pra vocês, galera, vamos ver o que que vocês vão curtir mais aí, né, porque no bitren a gente puxa 60 mil quilos, galera, então 60 mil litros. Aqui nessa Vanderlei aqui, a gente vai puxar 65 mil, então eu quero que vocês deixem nos comentários o que que vocês acharam mais da hora aí, hein, se é a Vanderlei aqui, né, nossa Vanderlei aqui, ou se é a nossa caçambinha, a nossa, a nosso bitrenzinho. Ó, galera, infelizmente que eu fui pegar o copo d'água, eu acho que acabei batendo no botão de iniciar a gravação aqui, velho, aí parou de gravar tudo aqui, eu fui ver, já tava pra, não tava mais gravando, né, aqui falando sozinho, bem doidão aqui, mano. Ah, não, 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 como eu tava comentando com vocês aí, né, eu não sei se chegou de pegar na última parte do vídeo porque eu não vi aí, é, mas eu tava comentando aqui com vocês pra ver a opinião de vocês, né, porque essa Vanderlei aqui, galera, é, ela é melhor pra gente trabalhar porque ela é só, ela é um reboque só, né, pra gente tá puxando, e ela puxa 5 litros, 5 mil litros a mais do que o nosso bitren, né, então fica a critério de vocês, eu peço que vocês deixem nos comentários aí qual que vocês acham mais da hora, mais bonito que a gente deixe, né, é, pra poder, a gente poder tá fazendo aí, né, o nosso upgrade aí, eu acho que compensaria ficar com a Vanderlei por ela ser uma caçamba aí menor também, pra gente poder trabalhar e aproveitar a gente poder fazer silagem também, eu acho que ficaria bem melhor, né, é, melhor que o bitren, pra manobras, pra tudo, né, até na sede ocupar menos os pedaços, eita, com a tombô, tá, pega, velho, caraca, mano, curva forte, mano, né, como eu tava comentando aí, ia ser melhor pra tudo, na verdade, galera, eu vou descer aqui fazer uma print, eu acabei fazendo umas print antes aí, mas eu quero descer fazer mais umas printzinhas aqui, que eu tô achando bem lindas essas partes aqui, cara, do mapa, olha aí, ó, essa parte aqui também tá animal, hein, pena que ela tá meio escurinha, mas não dá nada não, vamos subir então, aqui tá bem de boa, né, porque, a, o terreno não é tão brabo, lá no, no Paranazão, a gente tinha uma serra que era forte pra caramba, mano, aqui já tá bem mais de boa, aqui, bem mais suave, nessa serra aqui, na nossa, na mina, mas, porém, eu vou subir um pouco na câmera interna, porém, a gente tem mais umas serras aí, né, que é fora aqui da, 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 da mina, mano, que é, é logo aquela da ponta, então, que ela ajudia bastante do caminhão, hein, que ela ajudia bastante. É uma golinha d'água que eu tô com a garganta bem seca, né, elas vão descer aqui o nosso trechinho, e, eu nem sei aonde que eu vou tá deixando, né, deixa eu ir devagar pra não tombar aqui, é, não sei nem aonde que a gente vai tá deixando aí, essa primeira carga aqui, cara, de calcário, eu tô com vontade de deixar essa primeira carga aqui, galera, aqui mesmo, né, aqui mesmo, aqui na, 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 nesse, viradinha do campo aqui, eu vou deixar um localzinho bacana aqui, porque assim, galera, eu tô passando aqui no meio do campo, passando tudo, porque a gente vai aplicar bastante calcário aqui, né, né, onde a gente vai plantar aqui, quando a gente plantou o sorgo, e, e é bem ali que eu vou deixar, ó, bem aqui no cantinho, e, pra cá tem um milho, né, a gente escolheu um milho aqui, né, pra ficar bacana, vai ser bem aqui que eu vou largar, ó, ó, olha aqui que legal, galera, ficou bem bom aqui essa carguinha aqui, ó, onde tá deixando ela aqui, ó, depois eu já vou buscar mais uma carguinha aqui, e vou espalhar em outro lugar, né, espalhar não, vou deixar amontoado em outro local, vou fazer aqueles montinhos igual a gente tem no farm 15, né, aí, ó, vamos descarregando aí, eu acho que vai ser bem melhor do que o bitrem esse aqui, véi, ó, tá doido, mano, vou fazer um montão aqui de calcário, um pouco pra frente aqui, ó, fazendo um montinho, deixa eu dar um rasinho a mais aqui, pra ver se descarrega, é, vai descarregar só até aqui, ó, ó, vou fazer um monte aqui então, não tem problema não, aqui ele vai amontoando, vai ficar um reito, nossa, tem bastante pra descarregar aí, tá, pega, mano, chega a tá levantando aqui os eixos aqui, ó, aí, aqui tu vai descarregar o resto, então a gente tem 65 mil quilos de calcário aqui no chão, beleza? a gente tem 65 mil quilos aí, é, esse tanto aí a gente vai usar pra aplicar então, na, nesse campo, a gente tinha o milho, e nesse campo, tá baixando já, e no campo que a gente tem plantado sorgo, né, um, um tanto bom já, vou descer lá buscar mais uma carguinha, pra gente levar mais pra frente agora, né, a gente tem, bastante, acho que eu passei da entrada aqui, não, não passei não, é, passei sim, é aqui a entrada, aqui na esquerdinha, eu não sei se eu faço, eu faço duas cargas, galera, uma carga só de calcário, eu vou tá vendo bem certo, talvez, eu vou tá carregando mais uma, fazendo essa descarga, mais uma só hoje, e eu vou tá já mexendo com os equipamentos, né, e, se precisando mais uma carga, pra não ficar muito enjoativo, no próximo vídeo eu já vou tá carregando mais uma carga, e levando, né, ou conforme a gente for precisando, porque, é, eu quero, tipo, deixar uns, uns três pontos aí espalhados, onde que a gente mais vai usar o calcário, pra corrigir, pra não ter, como dizer, ficar comprando pallet, buscando toda hora, né, então a gente deixa um monte aí, de 65 toneladas, num, num ponto específico aí, que fica, tipo, perto pra três, pra três, campos, hein, fica bem melhor, né, galera, então é bem mais, tranquilo, pra gente tá, tá trabalhando, beleza, vamos, descer aqui no galeto, que tá descendo rapidão, pra gente fazer isso aqui rápido, descer na câmera interna aqui, aí, ó, eita, pega, é, consegui aí, chegar bem certinho, batendo meio, caraca, olha o que que eu fiz aqui, mano, eu trouxe junto, os negocinho aqui, véi, eu não sabia que era, dava de pegar com a mão, caraca, mano, eu tô embaixo da scanner aqui, aí, ó, eu achei que era fixo, esses trem aqui, véi, eles não são fixos não, aí, ó, são móveis, eu até fiquei quieto, um pouco, por causa do barulho, mas é isso aí, ó, não sei por que que eu reboco, que nós ficou mais laranja, ficou mais laranja que a, que a carreta, não entendi por que não, ó, carguinha, nossa, 96 mil, cara, uma carguinha de calcada, hein, 65 toneladas de calcada, 96 mil e 86 reais, é bastante dinheiro, hein, na vida real hoje, é muito dinheiro, isso a gente vai usar só pra corrigir solo, viu, galera, pra gente poder plantar aí, correção do solo, tem mais os adubo, né, sementes, é complicado, galera, eu vou subir o trash aqui na câmera interna mesmo, pra gente retorar aí, ó, subir mais rápido, do que nos outros, então, ela tá subindo a 36 por hora, 39,40 agora, a escaninha tem pressão aqui, galera, essa escaninha aqui, tem muita pressão, essa aqui, não tem que reduzir, velocidade, não tem que tomar a escaninha, ai, quase tombou, hein, caraca, velho, se não é, é reduzir a velocidade, que tinha tombado, se levanta, reboca, trazer, tomba também, mas é fácil, é, vamos fazer aqui, vamos continuar aqui, é, eu tô pensando, aqui, tava pensando aqui, galera, onde a gente vai descarregar essa carga aqui, porque, eu tenho que aplicar, é, essa, essa calcário, apesar que eu acho que, tá interligado uma lavoura na outra ali, eu vou ver ali, com um local bacana, porque a gente vai ter que aplicar calcário, tanto onde a gente colheu a aveia, onde a gente colheu o milho que plantou o feijão, né, vai ter que passar calcário ali também, então, eu precisaria, haver um ponto, específico, né, que ficasse bom aí, para a gente poder, olha, quase tombou as caninhas, vocês viram na câmera interna, que da hora, velho, parece que vai tombar, e não foi, ainda que, ainda que, aqui a gente não perde o produto, né, galera, aqui no farm, essa porta bem mais de boa, ah, vamos, acelerar, aqui já tem o carguinho de calcário, eu vou descer, aqui, aqui, ó, eita, pega, eita, pega, vocês viram, velho, caraca, mano, eu achei que ia tombar, e puxar de volta, e derrapou, olha, 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 você derrape aqui, ai, 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 caraca, mano, eu fui querer descer rapidão, né, olha, olha que deu, deu ruim, hein, deixa eu manobrar aqui, agora, deixa eu manobrar certinho, aqui, porque senão vai, vai azedar a nós, aqui, ó, o barro tá bugando, aqui também, azedou de novo, aqui, ó, deixa eu puxar de volta, aqui, pra trás, aqui, ó, pesado, hein, aí, ó, agora, na exona, o barro tá dando uma quedinha, da FPS, violenta, aqui, pra mim, cara, ai, obedece, Scania, aí, ó, obedeceu, saiu fora, dali, deixa eu ver na câmera interna, aqui, que é melhor, do que a gente acabar derrubando, olha, Scania, eita, eu ia falar isso agora, velho, nós tá derrubando o Scania dentro da água, e não deu de segurar, ai, ai, deixa eu tentar puxar aqui, ó, não tô conseguindo puxar ela aqui, na verdade, ó, ah não, tô conseguindo, tô conseguindo, foi, ainda bem, ainda bem, rapaziada, Ainda bem Eu não posso falar as coisas Tá doido Deixa eu virar aqui Que ela deu ela Vamos tentar virar ela aqui pra baixo Vamos ver se eu consigo embarcar nela Será que eu não vou conseguir embarcar nela mais? Ah, que guinhaca Eu vou ter que Resetar ela Deixa eu tentar Resetar ela aqui pra baixo Que perto, hein Deixa eu ver se eu consigo resetar ela aqui, ó Aqui, ó Vamos tentar resetar ela aqui Pô, que drago, hein Aqui, redefinir Aí, ó Consegui redefinir Agora eu consigo entrar A hora que eu fiz lá pra vocês Pô, vai cair dentro da água esse trem, mano Juntei no freio que ela não segurou mais Ela simplesmente caiu na água Não deu tempo pra terminar de falar, velho Aí, ó Aqui eu já me viro aqui Eu já desço lá embaixo Engato de volta Vai ser sofrido pra engatar o rebaquezinho aqui Mas eu vou tentar, né Tentar engatar ele E passar na ponta aqui, ó Eu vou ter que passar Engatado na mão aqui, galera Isso aqui Porque aqui eu não vou ter espaço Pra mim ainda manobrar, né Deixa eu puxar aqui, ó Aqui, assim É que eu subi aqui em cima Aqui, pera aí Aí, assim, ó Mas o rebaque da Wanderlei Aqui tá empurrando também, mano Imagina de pesado que tá aqui Aqui a Scandina tá subindo, ó Dez por hora Caraca, a Scandina vai engolir caroço, velho Ih, galera, hein Engoliu caroço com a Wanderlei aqui, ó A Scandina tá passando vergonha aqui, ó 780 CV Patinando no morro Engolindo caroço, hein Ai, ai, ai Que feio pra Scandina Ai, 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 galera Deixa eu manobrar aqui, ó Ela E segurando ela aqui, ó Pra nós não perder a Scandina, né Pô, galera Que decepcionante pra Scandina, velho Achei que nossa Scandina ia ser melhor do que é Deixa eu tentar embalar Ela aqui Eu acho que embalado ela sobe sim, galera Só ela tá patinando aí Não vai conseguir subir porque tá patinando, né Deixa eu tentar ver se eu consigo embalar daqui, ó Aqui ela também não vai mais, ó Foi no máximo aqui, vamos lá Vai embalar 31 por hora 35 Batatinha, mano Não deu muito bom Tem que puxar na mão, galera Ela Encepou aqui, ó Scandina não deu conta hoje da carguinha de calcário, não Encepou Deixa eu tentar alguém levar ela aqui pra cima E ir puxando pra cima Acho que não vai, hein Não vai Eu vou ter que empurrar aqui porque eu não consigo Tentar pegar aqui, ó Também não vai Agora vai, hein Aí, agora sim Agora a gente consegue terminar de subir É que a gente não pegou impulso, né Pegou embalo, galera Então é bem complicado eu conseguir fazer subir aí Aqui tem um local bom aqui, né Pra produção Também Só que eu tenho que ver É... Onde que eu poderia estar largando aqui meu calcário, né Apesar que lá já é a outra lavoura E ali eu vou ter que aplicar também Aqui também eu vou ter que aplicar Só tem que ver um local bom De descarregar aqui, ó Ai, ai, ai Ah, já sei onde eu vou descarregar, hein Já sei, galera Pera aí Deixa eu passar o paisagismo Pera aí, deixa eu frear aqui Scandina, pô Scandina doida, mano Tem frio? Não, caralho, mano Olha lá, tá patinando lá Pô, se reboca aqui É bicho feio, hein Tá pega, mano Eu vou tá Arrumando aqui, galera Pera aí Ah, pra gente poder descarregar Pera aí Deixa eu fazer uma voltinha aqui Ah Eu acho que é só pintura Eu vou tá botando Acho que cor de terra aqui Pera aí Mesma cor da terra aqui Né Porque eu só quero Eu só quero tirar aqui Pra gente poder descarregar aqui, ó Descarregar bem aqui, ó Calcária Não era pra mim ter feito o que eu fiz, né Mas tudo bem Aqui, ó Bem aqui que eu quero descarregar Lá dessa pedra aqui Acho que eu vou ter que arrumar mais Deixa Scandina parar E querer começar a dar ré aqui Ainda que ela tá patinando aqui Aí Agora vamos ajeitar melhor aqui Agora Aqui em volta da pedra Aqui vai ser o nosso local de calcário Olha que bacana que vai ficar, galera Eu acho que vai ficar bom aqui, mano Tem só pra gente descarregar calcário aqui Ai, vai Scandina Aê Vamos deixar descarregando aí Enquanto ela vai descarregando, galera Será que eu não vou poder descarregar aqui? Ai, agora começou a descarregar Eu vou tá comprando, então Né O espalhador de fertilizante Que é esse aqui, ó O espalhador de fertilizante Tenho esse aqui Que é 32 metros Eu não sei no que a gente vai engatar ele Ele para 35 km por hora 32 metros, né Esse aqui também é 32 metros É 20 km Esse aqui Versão sul Eu não sei no que ele vai engatar Nesse aqui, cara Não lembro, mano Eu não sei se vai em um jundir aqui Pera aí É que a gente tem uns Uns pulverizador aqui, galera Ah, eu acho que ele vai nesse aqui, hein Eu acho que ele vai engatar nesse aqui, galera Teleborg Caraca, mano Deixa eu botar aqui, ó Aldo Al's Pneu 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 mudar aqui ó qual o tipo de pneu a teleborg e da firestone posso deixar de filipadão assim atrás filipada aqui em então vou estar deixando assim mesmo pneu balãozão eu não sei que é isso aqui fire 600 eu vou comprar isso aqui porque acho que é daquilo lá em aí para a pulverização a gente tem esses outros aqui ó esse aqui é um ar estarecos para ficar é fertilizante ele aplica 20 quilômetros por área 36 é 36 metros eu acho que vou estar trabalhando com esse da jundir aqui mesmo vamos ver aqui e esse aqui ó aqui legal em new reader e adiante vão comprar aqui para ver se é para engatar mesmo lá esse daqui para aplicar fertilizante esse aqui para aplicar 36 metros é a mesma coisa 2 estará com os 2016 achei meio esquisito citar aqui acho que eu vou usar esse jundir mesmo aí ó a senhora ver aqui o jundir esqueci mano deixa eu engatar aqui ver se é mesmo isso aqui galera que eu tô vendo aqui peraí vamos largar aqui em cima ficou bugado aqui ó aí ó é realmente galera é isso aqui mesmo ó a gente tem o nosso jundir para espalhar fertilizante calcário né a gente tem o jundir zão aí agora eu não sei se a gente vai usar esse jundir galera o que vocês vão achar melhor aí ó peço para vocês deixar nos comentários aí né a gente vai estar encerrando esse vídeo que está quase meia hora de vídeo mano caraca véi esse vídeo vai ficar bem bom para vocês assistirem com esse vídeo grande a gente vai ter essa aqui da da jão né eu vou estar comprando ela assim ó é eu vou comprar os pneus não grandão filipadão assim ó né e vocês deixam nos comentários aí galera o que vocês acham que vão ficar melhor para poder trabalhar né se é com essa aqui ó e com o teu então acho que ia ficar da hora ou é com o jundir zão eu acho que quando dizia fica mais bacana fazer uma coisa diferente negar essa coisinha diferente mas fica o critério de vocês beleza vamos lá então hashtag vão ver a hashtag de hoje vamos ver a hashtag hashtag 40 porque assistiu até o final do vídeo em hashtag 40 mano é esse nós então galera muito obrigado por assistir até aqui né um forte abraço a todos amanhã aos de meio do canal mais vídeo pra vocês esforcei pra caramba hoje fiz um vídeo até maior né cara nossa graças a deus em amanhã vai estar outro vídeo pra vocês em breve vai estar em cenário novo e vai estar mais tranquilo essas questões de vídeo beleza eu vou conseguir estar fazendo coisas melhores aí talvez até focando mais beleza galera muito obrigado a todos mesmo assistir até o final do vídeo e nós galera valeu quanto com o apoio de todos vocês amanhã às manhã no canal aplicação e correção de solo em aplicação de calcário e correção de solo beleza valeu galera amanhã que vocês decidirem sobre jundir ou aquele reboque lá pra com o t8 vai ser usado valeu galera quanto com o apoio de todos vocês valeu galera até amanhã família fastgamer tamo junto valeu galera fui